Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer o café com bobagem, segundo episódio. E quando a gente era novo, éramos novos na faculdade, tinha um exame de espermograma. E tudo não tem o que fazer, então é obrigatório. Então, quando tinha na fila, a enfermeira falava assim, são 2 filas, quem quer masturbar fica 1 fila para o banheiro. Outra enfermeira vai ajudar, fica na outra fila. Aí tem um cara que se chama Li Fu Dao, Li Fu Dao, Li é nome, Fu Dao quer dizer sorte chegou. Então, a mãe quer chamar ele todo dia, falar de manhã assim, forte chegou, como se fosse, sorte chegou, sorte chegou. E é legal, sorte chegou, vem cá. Então, Fu Dao, para a gente é muito simples, mas quando você lê Fu Dao, parece que tem um Dio, esse Dio é Fu Dao. Ele fala, não, não é Fu Dao, Fu Dao. Li Fu Dao? Não, Fu Dao, porque não tem Dio, falta um pouco para ser Fu Dao. E ele fica todo forte, metido, ai, vocês são trouxas, vocês são trouxas para ficar na fila de banheiro. Eu fico na fila da enfermeira, olha, eu sou forte, a enfermeira vai me ajudar. Eu falo, está bom, tudo mais. A gente tinha 16 anos, eu sou mais novo, fico com vergonha olhando na fila mesmo. Só que na fila da enfermeira, poucas pessoas já estão na primeira. Daqui a pouco ele parece que morreu a mãe dele. Ela me fodeu. Falei, como assim? Ele chegou lá no copinho e falou assim... Aí a enfermeira enfiou o dedo no cú dele. Ele falou, ah, o Fu Dao, tudo bem, você perdeu a realidade do cú. Ele falou assim, ele entrou, a enfermeira falou, baixa a calça. Ele ficou todo feliz, olha, baixou a calça? Está legal, baixa tudo, baixa a cueca também. Ele falou assim, baixa a cabeça, fica de quadro. Ele falou, fica de quadro, legal, o que ela vai fazer? Porque a enfermeira colocou um negócio na lua só, um dedo só. Enfiou o dedo, enfiou no cú dele e apertou. E saiu os espermos num copinho. Esse é um exame que foi feito. Aí ele voltou com toda aquela cara... Meu, meu amigo, fodeu. Aí aquela filha, todo mundo saiu e foi embora. Não tem mais.